E eu nem esperava você aparecer com esse charme todo teu Com teu jeito de cantar, se fazendo um pouquinho Vingindo não reparar, uma força em espelho Não deu pra não notar, e eu nem esperava você aparecer Com esse charme todo teu, com teu jeito de cantar Se fazendo um pouquinho, fingindo não reparar Uma força em espelho, não deu pra não notar Quanta delicadeza, mas que surpresa boa Te convido pra dançar esse short Deixa que eu me rosco em tu Não esconde seu desejo Esperei pelo teu beijo desde que eu te conheci Tá faltando sossego Desvendo teu segredo Deixa de resistir Me aceita em teus braços Deixa eu seguir teus passos Ao som de um dor de luz Joga fora esse medo Que a falta do teu beijo Quero acabar pra mim E eu nem esperava que você aparecer Com esse charme todo teu Com teu jeito de cantar, se fazendo um pouquinho Me fingindo não reparar Uma força espuma Não deu pra não notar Com tanta delicadeza Mas que surpresa boa Te convido pra dançar Esse short Deixa que eu me rosco em ti Não esconde seu desejo Esperei pelo teu beijo Desde que eu te conheci Dá falta um do sossego Desvendo teu segredo Deixar de resistir Me aceita em teus braços Deixa eu seguir teus passos Ao som de um dominguinhos Cheira bem Joga fora esse medo Que a falta do teu beijo Quer acabar pra mim Não esconde seu desejo Esperei pelo teu beijo Desde que eu te conheci Dá falta um do sossego Desvendo teu segredo Deixar de resistir Me aceita em teus braços Deixa eu seguir teus passos Ao som de um dominguinhos Cheira bem Cheira bem Joga fora esse medo Que a falta do teu beijo Quer acabar pra mim Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Tchau.